Olá, meu amigo e amiga. Como dizia a vovó, quem cala consente, não é mesmo? Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana, que foi repleta de acontecimentos muito importantes, que eu vou aqui repercutir com vocês, depois de uma semana também com muitas situações inusitadas que provavelmente só acontecem aqui no Brasil. Eu tenho recebido muitos comentários de muitas pessoas aqui no nosso portal que estão demonstrando um certo esgotamento, de tanto ouvir falar dessa gente, o nome Bolsonaro, Dona Michele, as insanidades para um lado e para o outro. Então as pessoas querem se livrar disso, querem que a gente se ocupe dos problemas concretos aqui no nosso país. Mas, meu amigo e amiga, nós não temos o direito de fazer isso. As pessoas que têm consciência do que aconteceu no nosso país, nós temos dever de fazer a cada instante alertas para que a justiça seja feita no nosso país, culminando com a prisão desses criminosos todos. Eu tenho usado aqui expressões muito fortes em relação ao Bolsonaro e ao clã. Eu tenho sempre carimbado aqui o rótulo de ladrão, corrupto, na testa da figura do ex-presidente da República. E tanto ele quanto o clã e os seus apoiadores não podem fazer absolutamente nada em relação às pessoas que estão tendo esse tipo de posicionamento, porque é a pura verdade. Eles não têm nem como entrar com uma ação, porque é indefensável o tipo de situação, o tipo de defesa que essas pessoas estão tentando agora criar para a figura do ex-presidente da República. Depois de uma onda que nós tivemos aqui no nosso país de especialistas no mundo bolsonarista, no mundo da insanidade, desse mundo paralelo, que se colocaram como entendedores de pandemia, de ciência, de medicina, de farmacologia, de saúde pública, enfim. Agora nós temos as mesmas pessoas se debruçando sobre a ciência penal. Agora todos estão virando constitucionalistas, estão virando processualistas, especialistas de direito processual penal. Provavelmente eles devem estar tomando aulas secretas com o bispo, o bispo não, o pastor Silas Malafaia, que durante o período todo de destruição das nossas instituições, da corrosão que nós passamos aqui no nosso país, foi o orientador maior do clã Bolsonaro. Mas não importa mais o que essa gente desse mundo paralelo está falando nas redes, o que eles estão tentando fazer para desviar o foco, os seus pronunciamentos em direito processual penal, porque o que vai valer mesmo é o relatório final dos delegados da Polícia Federal que estão investigando os incontáveis crimes dessa Orcrim e também aquilo que o Supremo Tribunal Federal dirá em relação a esses crimes. Sem contar que quando nós tivermos a substituição do senhor Augusto Aras e da senhora Lindor Araújo, o novo procurador-geral da República vai ter que desenterrar todos esses crimes que o Bolsonaro cometeu e que foram cobertados por essas pessoas que estão na PGR até nos dias de hoje. Eu me coloco nessa posição, gente, de uma maneira muito enfática, porque quem é professor da área de direito penal, direito constitucional, quem é advogado, quem é jornalista, jamais poderia imaginar que alguém cometesse tantos crimes aqui no nosso país e tivesse a cobertura institucional de uma Procuradoria-Geral da República que perverteu tudo aquilo que está na Constituição Federal para proteger uma quadrilha. Nós temos o direito de fazer esse tipo de crítica e de denúncia. A gente não tem que ter medo de falar dessas coisas, porque é assim que se faz o exercício da cidadania. E é por isso que eu tenho esse canal aqui para conversar com vocês. Bom, eu vou tocar em alguns outros aspectos também, de situações que estão acontecendo nesse mundo paralelo, que eu acompanho sempre, porque a palavra que pode sintetizar o que está acontecendo com eles é desespero. A palavra desespero. Bom, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal para que você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte aqui do nosso portal, enfim, participe das nossas atividades, temos nosso clube de membros, enfim, mande seu comentário, seu joinha e vamos embora. Lembrando que nós ainda estamos concorrendo à premiação do IBESTE. Meu amigo Tiago dos Reis, do Plantão Brasil, já está lá no topo, mas eu estou ali vindo junto, ele está me ajudando, a campanha também está divulgando o nosso portal, então vou deixar o link aqui. Muitas pessoas já votaram e às vezes não conseguem votar, mas tem sempre uma brecha, às vezes o IBESTE deixa que a gente vote, porque na votação anterior você podia votar todo dia, tá bom? Então, feito esses reparos aqui, essas considerações, vamos aqui aos temas. Gente, eu acompanho o mundo da direita. Ontem eu estava vendo a Revista Oeste, o canal Oeste Sem Filtro, aquela gente que foi demitida lá da Rádio Jovem Pan, agora eles são especialistas em direito processual penal. Agora eles estão dizendo o seguinte, que o Bolsonaro ficou calado, não é porque ele é um criminoso, ele é um ladrão. Aliás, esse tipo de percepção, se você der uma pesquisada em qualquer veículo de comunicação do mundo, vocês vão ver que o trato que está se dando a Bolsonaro é de um desonesto, é um corrupto, no português, claro, um ladrão. Mas aqui no Brasil, agora eles acham que a questão é processual. O Bolsonaro ficou calado porque ele quer respeitar os ritos processuais, ele não quer ser, quer depor a Polícia Federal, porque tem uma questão constitucional, processual, regimental, que está acima disso tudo. Eu pergunto a vocês, gente, alguém que está sendo acusado injustamente de um crime, chega para depor numa delegacia e fica calado, deixa todas as acusações que estão pesando contra ele, contra as pessoas mais próximas, sem rebater absolutamente nada? Isso é um comportamento típico dos membros de uma quadrilha que está atolado nos crimes até o pescoço. É isso que a leitura comum do senso comum no Brasil e fora do Brasil aponta. Então não tem como essa gente agora ficar questionando. Vocês imaginem só o delegado de Polícia Federal, Polícia Civil, intima lá um criminoso para chegar à delegacia de Polícia e fala olha, delegado, eu vou ficar calado porque essa sua delegacia não é competente. O delegado, e o que eu tenho a ver com isso? Eu estou apurando o crime. Tem uma questão que os meios de comunicação não percebem, e muitas pessoas até do meio do direito também não estão levantando, que é o fato que eu apontei ontem aqui com vocês, de como entrou o Bolsonaro e a dona Michele na delegacia de Polícia Federal ontem e como eles estão saindo. Muitas pessoas não entendem que a testemunha não tem o direito de ficar calada. Ficar calado enquanto testemunha, você está cometendo um crime. Porque a testemunha é um elemento de prova, é alguém que está contribuindo ou que deve contribuir para que se faça justiça. Não é a faculdade de alguém que viu o crime chegar até a delegacia de Polícia e falar assim eu vi, mas não vou falar nada não. Porque há um dever, então há esse dever, há o não cumprimento desse dever, o direito penal penaliza essa pessoa, diz que ela está cometendo falso testemunho, que é mentir ou simplesmente calar diante de determinados fatos. Eu fico vendo essas criaturas aqui, verdadeiros agora, novos especialistas em direito penal. O seu Augusto Nunes, aí por aí vai, uma situação simplesmente inacreditável. Mas não vai funcionar, gente. Não adianta a opinião dessas pessoas. No final da história, é um relatório delegado à Polícia Federal que vai dizer, olha, foi perguntado, disse que não ia dizer nada, porque arguiu aqui a incompetência. Só que tem um negócio, né? É um tiro no pé muito grande do ponto de vista do direito processual, esse tipo de estratégia. Porque o delegado da Polícia Federal está escutando essa Orcrim, os membros dessa Orcrim, porque o juiz federal da Justiça Federal de Guarulhos, quando ele esteve diante dos acontecimentos, do desvio de joias, do moambeiro, do almirante moambeiro, do mula, né, que trouxe as joias, ele viu que tinha conexão contra os crimes e declinou, ou seja, ele remeteu para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, sim, que tem conexão e que deve ser o prosseguimento do inquérito, as investigações, tem que estar ali dentro da competência do Supremo Tribunal Federal. O seu Augusto Ares, que já sabe que não vai ser nomeado, reconduzido pelo Lula, e a senhora Lindora Araújo, deram um parecer dizendo, não, a competência é lá do juiz, lá de Guarulhos, tá? Mas quem define a competência, gente, é o mais alto grau de jurisdição, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. E, certamente, os magistrados, os juízes do STF, perceberam que esse é um tipo de manobra para um criminoso tentar fugir da responsabilidade penal. Então, provavelmente, eles vão decidir, antes de o processo ter um julgamento final, sobre a competência. eles vão fixar a competência. A competência, certamente, vai ser a do Supremo Tribunal Federal. Então, esses argumentos aí dessa gente, eles não vão servir para absolutamente nada. O que pode estar, também, escamoteando, uma estruturação de uma fuga do Bolsonaro. Porque ele sabe, ele, quando perdeu as eleições, e ele ficou naquela depressão, quando ele fugiu do Brasil, ele mandou dinheiro para fora do Brasil, levou as joias para fora do Brasil, ele sabia que essa coisa iria eclodir. Então, ele já preparou, já teve um ensaio de uma fuga. E agora, ele deve estar estruturando novamente ensaios de uma possível fuga. Então, é muito importante que ele esteja cada vez mais monitorado. E a direita, gente, nas redes sociais, chega a dar pena, porque eles estão agora tentando achar um bode expiatório. Então, agora, a onda deles é atacar o general G. Dias, general da reserva, e o Flávio Dino. Então, tem manchetes, assim, que eles colocam, né? Vamos ver se... Verdadeiros pilantras, né? Não dá para a gente falar de outra maneira, gente. Infelizmente, são pilantras que chegaram até o parlamento, dizendo, a casa caiu para Flávio Dino, como se ele fosse ser preso. A casa caiu para G. Dias. se confrontando com esse delinquente, esse Nicole Ferreira, né? Foi um negócio patético. O general olhando para uma figura, assim, que tem um carimbo na testa, eu sou delinquente, e falando, eu não vou responder, deputado. Teve uma situação também, que eu queria comentar aqui com vocês, que foi o comportamento do advogado do G. Dias durante a CPMI. Em dado momento, quando ele começou a ser atacado, o advogado começou a falar, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E o presidente lá da sessão, o Maia, ele disse, olha, o senhor não pode falar, o senhor tem que ficar calado, assim, olha só. O advogado levou a discussão ali, que ele estava fazendo aquilo, baseado no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal. E aí o Maia disse o seguinte, não, entre o Estatuto da Ordem, o regimento interno aqui da Câmara, do Senado, funciona ou está sobre essa lei, esse regimento interno. Que coisa mais patética! Uma lei federal, ela não está subordinada ao regimento interno, que não é lei. O regimento interno não é lei, ele é simplesmente uma norma interna da casa. E o advogado, ele está ali justamente para interromper mesmo, se o cliente dele estiver sofrendo algum tipo de agressão. uma pessoa que é chamada delegacia de polícia, ela pode estar junto com o advogado, para o advogado, simplesmente zelar para que não haja excesso. O delegado ofenda a pessoa que está sentada ali, que pressione, que faça algum tipo de tortura, que faça algum tipo de humilhação. Então, o advogado, ele tem o dever de interferir, sim, se estiver acontecendo algum tipo de excesso assim. Agora, infelizmente, eu estou vendo que, tecnicamente, muitas pessoas pecam, né, no entendimento do poder de uma CPI, de como pode fazer um deputado. O deputado não pode humilhar ninguém, não pode ficar chincalhando ninguém, né? Eles estão ali produzindo material para suas redes, justamente para distrair a sociedade, para que nós não prestemos muita atenção nos criminosos do passado, e que no presente estão se enrolando cada vez mais. Nós sabemos aí, temos as notícias que a Polícia Federal pretende concluir o inquérito até dezembro. E isso me parece mais uma estratégia também da Polícia Federal, do entendimento que eles podem estar tendo, que com a gestão Augusto Aras e Dona Lindora Araújo, o trabalho de qualquer policial do nosso país vai por água abaixo. Porque não adianta eles investigarem, eles apontarem que tem um criminoso, um bandido, um ladrão, um corrupto, que a senhora Lindora e o senhor Augusto Aras entendem que não. Não adianta chamar de genocida, que ele matou, que ele deixou de comprar vacina, que ele atrasou, que ele fez campanha para as pessoas se contaminarem, para não usarem máscaras, aglomerações, porque a senhora Lindora Araújo e o senhor Augusto Aras acham que isso não tem o menor problema. 700 e tantos mil mortos no nosso país foram vítimas do exercício da livre expressão, da liberdade de expressão. Então, gente, são essas as situações, a palavra desespero é a palavra que está na alma dessa gente nesse momento e nós não vamos esquecê-los. Então, eu vou, já falando aqui para os meus amigos que querem que a gente mude assunto, eu vou mudar de assunto sim, quando eles forem para a cadeia, tá bom? Eu conto aí com a compreensão de vocês e vamos seguir juntos, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!